Estamos aqui na praia de Cajueiro, que pertence a touros. E aí, andando pela praia, encontramos uns rastros na areia, vindo do mar, e fomos olhar o que seriam esses rastros. E aí viemos, seguindo os rastros, e olha só, que coisa linda! Uma tartaruga cavando pra botar os seus ovos, olha que lindo! E aí nós temos os telespectadores aqui, assistindo. Não, ela não está presa. O Gilvão vai ajudá-la. Olha que linda! Toca, Helena! E estamos nós aqui nesse paraíso que é Cajueiro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.